Chegamos fazendo aquele aquecimento, condição com carga bem baixa, fazendo já o movimento específico aqui, a gente vai fazer uma progressão de carga até chegar numa carga boa para colocar as técnicas para vocês. Deixar essas escapas e deixar o interior do ombro encaixado, para isolar mais o teu peito. Quando o escapulho do Thiago estiver bem encaixado aqui, bem aduzido, ele vai subir e o frontal de ombro dele não vai auxiliar tanto, então a gente vai concentrar mais no peitoral. Então, o Thiagão já é bem aquecido, agora a gente vai começar realmente o treino. A gente vai fazer um bisete entre o supino inclinado e o crucifixo inclinado. O supino, o treino de peito, é um treino que a gente vai ter um pouco menos de opções comparado a outros treinos, que a gente pode usar principalmente a série roubada, aqui não tem como roubar, falhou, falhou. Então, eu vou colocar o halter porque na barra, se você estiver sozinho, você vai se enforcar. Então, para quem treina sozinho, eu acho o halter uma opção melhor, travou, solta no peito e joga. E daí ele já continua mais algumas com o crucifixo. Para a gente conseguir uma intensidade maior, eu vou reduzir os intervalos dele. Então, eu vou ter uma ideia de quanto tempo você está ficando em tensão aqui entre esses dois combinados e vou deixar a metade do intervalo. Daí a gente faz três para a série e a gente faz três da outra. E para quem vai ter uma sozinha também, uma tensão especial na hora de tirar o peso. Então, o Thiago mostra nossa maneira old school lá de começar o exercício corretamente e depois de terminar também. O Thiago joga os halteres na coxa e na coxa ele joga para o ombro. Lá em cima, completão. Bora. A hora que não estiver mais saindo, Thiago, vamos fazer nosso parcial mais embaixo daí, tá? Bora. Bora. Isso. Duas parciais. Aí, soltou. Você já pega o crucifixo. Crucifixo bem alongado, grande amplitude, vamos lá. Também ombro encaixado. Abre, alonga a peitoral e fecha, mas não fecha tudo. Se ele fechar tudo aqui em cima, ele vai descansar. Beleza. Respira. Tirar 30 segundos de intervalo. Na próxima aqui, Thiagão, falhou no crucifixo, ainda dá para tirar mais uma no supino. A gente tira mais uma no supino com esse peso mesmo, né? Supino entra um pouco de tríceps, um pouco de ombro e a gente consegue mais algumas. Vamos. Mais uma no supino. Isso. Falhou no crucifixo, ainda cabe mais um supino. Bora. Vamos. Cinco décimos. Bora. Boa. Respira. 30 segundos de intervalo. Então, como o Thiago não vai ter um auxílio, né? A gente está botando esse treino para você que não tem esse auxílio. A gente não vai conseguir usar grandes cargas, né? Se ele está com um parceiro, com o treinador aqui, eu poderia dar um apoio para ele explorar mais as cargas. Então, fica a sua sugestão. A gente vai colocar um estímulo diferente de maior tempo sob tensão para você que treinou sozinho, para você conseguir chegar a uma intensidade boa. Já deu um pump e não. Deu um pump. Até o treino anterior que está aí, que vocês assistiram, que é o treino que está aí, o Zancanelli, a gente fez bem pesado aqui o fly, o supino, né? E aí deu para usar. Carga alta. Aqui é uma proposta diferente. É um bisete. Então, olha para você ver o conteúdo que a gente tem. Um treino voltado num sentido e esse no outro sentido. Ambos ótimos treinos. Vamos lá. Eu vou te perguntar, o que é mais importante para o bodybuilder? Peso ou uma proposta com mais técnica, mais tempo sob tensão? Na minha opinião, as duas coisas. O bodybuilder precisa de duas coisas. Ele vai precisar de volume e densidade, mas também ele precisa de alguns detalhes, trabalhar alguns pontos, alguma execução diferenciada. Somente com mais técnica você vai conseguir. Então, eu acho que você precisa das duas coisas. Esses dois treinos aqui vão te dar estímulo de hipertrofia. E eu acho que o bodybuilder precisa dos dois. Então, o nosso segundo exercício agora, a gente vai colocar o movimento com o banco reto, buscando mais a porção medial do peitoral. Coloquei o Thiago no supino. Uma falha para eu correr mais ou menos em dez repetições. O Thiagão já veio bem aquecido de lá. Então, a gente já vai direto para essa carga. E a gente vai fazer quatro séries com dez segundos de intervalo. Então, a gente vai usar o rest pause. Por que que eu coloquei no smith? A hora que ele falhar, eu coloquei o limitador aqui numa altura que ele possa parar a barra e descansar. Então, ele vai até a falha, falhou, solta a barra, dez segundos de intervalo e continua. Vamos lá, mostrando com você. Pelo menos dez, hein? Vamos lá. Beleza, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, forte. Bora. Respira. 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 Fresh pause. Bora. 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 Boa, monstrão. Vamos lá. Bora. Duas ainda, monst... Duas. Vai, explode. Mais uma, mais uma. Vai lá em cima. Vamos, 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 vamos. Guardou. Isso aí. Respira. 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 Nove. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Vamos lá, monstro. Oito semanas. Vai. Bora. Naquela pegada, hein? Desculpa. Bora. Bora. Forte, monstrão. Isso. Bora. Três, dez. Três, monstros. Vamos, vamos, vamos. Duas. Bora. E a última. Daí, guarda. Vai. Aí. Então. Excelente. Cabe mais uma, hein? Respira. A última. Três. Dois. Vamos lá, monstrão. Bora. Usa. Bora. Vamos lá. Pensa no teu objetivo. Esquece a dor. Resultado. Bora. Explode isso aí. Vamos. Dois. Dois. Bora. Parou. Vai. Guarda. Tudo você agora. Vai, 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 vai. Aí. Isso aí. Boa. Então aí fica a nossa sugestão no supino no Smith. Regula bem essa trava. Ela fica no limite ali, né? Se o Thiago não conseguisse subir e enroscar a barra, ela ia descer até o limitador. Então não teria perigo nenhum. Segurança, técnica e agressividade. Nenhum exercício só. E agora vamos pra porção inferior de peitoral. Será que a pessoa já deixou like já, Thi? Eu acho que sim. E se não deixou, deixe seu like. E aproveitando a oportunidade. Pessoal, o nosso canal é um canal que tá aqui pra somar com as pessoas que querem aprender. A gente tá realmente dentro do mundo. A gente tá vivendo isso daqui. Tá na musculação. Então, cara, você que tá aí no canal que faz comentário pra você ficar falando de um outro assunto, uma coisa em paralelo. Ah, fulano de tal isso, fulano de tal aquilo. Dá licença pra gente, cara. Dá licença pra gente. Deixa as pessoas que estão aqui querendo somar, querendo aprender, querendo extrair um pouco desse mundo que nem é o que a gente tá fazendo aqui. E as pessoas de seps, seriedade e do bem, tá aqui no canal pra fazer. A gente tá trabalhando, tá todo mundo aqui sendo pago pra isso. E a gente veio trazer isso pra você. Não é pro cara que faz o comentário negativo. Não é o cara que faz o comentário paralelo de outra coisa. Não é pra ninguém. A gente tá focando em você que quer aprender. E você que quer realmente ir pra frente com isso daqui. Então, vem com nós que você vai aprender. E você que não quer aprender e tá de bafafá, cara. Dá licença pra gente. A gente só quer trabalhar. Pra baixo. Pode fechar um pouco mais aqui na frente, ó. Aqui ó. Aqui na minha mão. Isso. Alonga a peitoral. Fecha aqui na minha mão. Aí. Vou fazer com o braço bem estendidão. Alongando bem a musculatura. Começou a ficar difícil de tirar mais umas encurtadas. E aí. Vou levar. Vou pôr mais carga aí. Aqui ó. O Thiagão vai fazer o movimento de cima pra baixo. Escapla mantém encaixada. Alonga. E esmaga. Escapla. Segura embaixo. Bora. Mais quatro dessas. Esmagando bem. Traba. Bora. Vai. Segura embaixo. Mais quatro dessas. Esmagando bem. Traba. Duas. Mais uma, mais uma, mais uma. Aí, soltou. Tessura. Cinco. Quatro. Três. Pra arrancar mais uma. Mas vamos lá. Mais uma meia dúzia aí. Bora. Boa, monstro. Esmaga. Bora. Três dessa, três dessa. Vai. Dois. Mais uma, mais uma, mais uma. Tira duas pedrinhas, duas pedrinhas. Drop. Vai. É pátia lock. Pátia louco. Não pátia lock, é pátia louco. Olha o prato que você quer tirar. Olha o esmaga. Tá leve agora. Esmaga. Vai. Duas. E... Boa, monstro. Mais uma, mais uma. Isso aí. Então, fomos fazendo a progressão de carga. Aqui a primeira ficou muito leve, então a gente acabou fazendo uma série a mais. Daí na última, assim, ficou bacana essa carga. Rest, pause, drop, né? Jogar a intensidade lá por cima. Vocês não precisam fazer todas as séries nessa intensidade. Vocês vão ver que geralmente a gente acaba fazendo uma série que a gente coloca drop, rest, pause, realmente. Uma em cada exercício, mais ou menos. Então, o que a gente fez? Supino inclinado no nosso primeiro exercício. Crucifixo inclinado, pensando em porção superior de peitoral. Depois fizemos um supino reto, porção medial. E agora o cross, porção inferior. E agora a gente vai fazer um voador, utilizando o pico de contração, pra trabalhar a porção mais próxima ao externo, né? O peitoral na sua origem. Era pra fechar o treino, um FST-7 aqui no voador. Então, o FST-7 vocês vão ter que ter passado por 2, 3, 4 exercícios biarticulares e encerra no mínimo inarticular pra esse grupo. Então, a gente vai colocar o voador no intervalo. O Thiagão vai manter a mão no apoio aqui, deixando o peitoral alongado. 7 séries de 10 a 15 movimentos. Vamos lá, monstrão. Pra dar aquele pump absurdo agora. Chega lá e esmaga-se com a porção aqui do externo, monstro. Aperta. Bora. Soltar, segura. Só mantém alongado, 15 segundos. Capricha um pouquinho mais nesse final, monstro. Vamos encher isso aqui, tá? Pico de contração agora. Esmaga ela, vai. Bora, monstro. Aperta. Bora. Quatro movimentos. Vai. Bora, monstro. Duas. E... Segura. 15. 5. 3. 2. 1. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bora, monstrão. Vamos lá. Aperta. Bora, monstro. Vamos lá. Putz, busca mais. Vamos. Bora. 3 dessa. Vai. Aperta, peito. Bora. Aí. Vamos lá, monstro. Vamos lá, monstro. Mostra pra galera como que a gente tem que fazer. Vamos lá. Capricha lá. Vamos lá. Intervalo já tá pior que a execução, né? Vamos lá. Esquece essa dor aí. Resultado, pô. Já tem um Procard pra buscar. Vamos lá. Mais 10 movimentos, monstro. 1. Bora. 2. Vamos. 3. Bora. Bora. Vamos. Bora. 7. Vai. 8, monstro. Vamos. 9. Mais uma, mais uma. Aí. Respira. Nossa. Acabou. Tá próximo. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá, monstro. Vamos lá, ó. Nossa. Vamos lá. Isso que a gente quer mostrar aqui, mano. Que é superação. Isso que a gente tem que mostrar pra galera. Eu quero ver a galera fazendo esse treino aí e falando que foi bom pra caralho. Vamos lá. Você, vai. Oito movimentos. Vem. Bora. Boa, monstro. Respira. Respira. Vamos lá. Faltam duas séries. Eu vou baixar um pouco a carga pra manter o número de repetição. Voltamos lá. Nossa. 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 Bora. Concentra. Concentra. Vamos lá. Esquece a dor e o resultado. Vamos lá. Superação. Vai lá, monstro. Vamos. Bora. Bora. Três movimentos. Esmaga isso aí. Bora. E... Vamos lá. Ótima. Ótima. Ótima série. Não solta. É a última, hein? Quadrilzão atrás. Vamos. Bora. Ótima do treino. Esquece. Ótima do treino. Esquece isso aqui. Nossa. Só pensa daqui oito semanas. Vamos lá. Bora. Despeita. Dez movimentos e acabou o treino. Vai. Foi. Bora. Dois. Vamos. Três. Bora. Quatro. Cinco. Não deixa nada aqui. Vamos. Bota. Vai. Vai. Bora. Aí, monstro. Excelente. É isso aí. É isso aí, galera. É isso que a gente quer mostrar aqui no integral pra vocês. Integral TV é motivação, é superação, é mostrar informação pra vocês. Excelente, monstrão. Tá vendo o nível que dá pra você chegar treinando sozinho? Todo treino aí é constituído de uma maneira pra você executar ele sozinho. Então, reflita mais sobre o seu treino. Pense um pouquinho fora da casinha. Que o que o Pacho tá fazendo aqui é uma dica de ouro. Uma sugestão legal pra vocês. Filmem as séries dos treinos de vocês e depois analisem. Vejam se vocês realmente estão chegando nesse grau de dificuldade. Eu garanto pra vocês, a maioria, quando fizer isso, vocês naquele momento vão achar que tá no limite. E vocês vão ver, vocês vão conseguir perceber no vídeo que não tava tão no limite assim. E daí vocês vão começar a botar na cabeça que vocês podem mais. E daí vocês vão começar a querer melhorar. Analisem a execução e comparem com a execução que vocês viram aqui nos vídeos com o Thiagão, nos outros vídeos com o Zancanelli, dessa nossa sequência. Pra ver se vocês estão fazendo essa boa execução. E aí vocês vão conseguir melhorar muito o treino de vocês. Manda aquele recado final lá, monstro. É isso aí pessoal, mais um vídeo pra vocês. Uma série agora muito foda de treino aí pra vocês. Pra você conseguir fazer um treino sozinho. Eu tenho certeza que vai fazer muita gente aí pra eleger com as suas cargas, com o seu desenvolvimento. É isso aí. Aproveita as dicas. Faz esse treino. Marca a gente aí, né, Paty? Marca a gente aí. A gente quer ver vocês treinando. A gente quer sentir essa emoção junto com vocês. Dá aquele like pra gente pessoal. Aquele comentário positivo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis.